Música Manda o senhor comigo O que ele está com o senhor? Hum, chorado tanto Parece que não me ouvis Toma a noite inteira o seu nome As lutas estão difíceis A provação parece não ter fim Chego até a pensar que esqueço de mim Mas Deus te diz assim Confiar é não parar e não olhar pra trás Ter bom ânimo perante as situações Tem tudo daí graças Porque Deus é contigo Tua casa sobre a rocha edificada está Dos pés da lama suja Ele já tirou o contínuo Está quase lá Nas suas lutas Ele não está só na plateia Porque duvidas se ele sempre esteve aqui Porque duvidas se ele é quem sempre foi forte Aquela cruz carregada Precisa Que duvidas se ele é quem sempre esteve aqui Que duvidas se ele é quem sempre esteve aqui E você tem que ver se ele é quem sempre esteve aqui E você tem que ver se ele é quem sempre esteve aqui E você tem que ver se ele é quem sempre esteve aqui Porque duvidas se ele é quem sempre esteve aqui Porque duvidas se ele é quem sempre esteve aqui E você tem que ver se ele é quem sempre esteve aqui Se ele Aquela cruz Carregada Foi o preço a se pagar Persista é lá na glória O verão Persista é lá na glória O verão Aleluia Não duvida O Senhor vai cumprir na sua vida Aleluia Sala, sala Música 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 Música